Whoopi! Olá, amigos conhecidos e haters. Você já ouviu falar sobre Seth MacFarlane, né? Ah, o criador do Family Guy, criador do American Dead. Um cara muito polêmico. E agora ele acabou de criar um filme chamado Dead. Ok, se tu já conhece esses dois desenhos que eu acabei de falar, sabe que ele é um cara que sempre faz comédia que não é nem um pouco politicamente correto. Ok, mas o que eu quero falar sobre isso? Temos um político brasileiro que resolveu levar o seu filhinho, o pequeno Juan, no cinema esse final de semana. Esse político, Protogenes Queiroz, eu acho, teve a grande ideia de levar o filho pra ver um filme só porque tinha um urso de pelúcia como protagonista da história. Se você não tem nem ideia do que eu tô falando, eu até aconselho a ver esse vídeo aqui, que é do Maurício Saldanha, onde ele explica um pouco do filme, fala mais ou menos por cima sem dar spoiler. Mas dá uma olhadinha lá. Tá, qual é a moral do Ted? Só pelo fato de ser do Seth MacFarlane, já dá pra saber que vai vir muita coisa misturada ali. Vai vir piada politicamente correta, vai vir piada sobre droga, vai vir piada sobre sexo, vai vir piada sobre, sei lá, qualquer coisa, até sobre raça. Se tu já viu Family Guy ou então A Família da Pesada, sabe o quanto ele pega no pé na sociedade americana. A piada pronta tá justamente num pai achar que o filme é pra criança só porque tem o ursinho de pelúcia como protagonista e não se deu nem ao trabalho de pesquisar e nem sequer ler a indicação de faixa etária do filme. Se ao menos tivesse o trabalho de ver pelo menos o trailer, teria visto que é um boneco que fala palavrão. Então, no trailer já aparece ele fazendo o consumo de drogas. E aí depois o cara fica choramingando que é um filme que passou pelo Ministério da Justiça e que deveria ser proibido por apologia às drogas. Se tu acompanha o cinema americano, sabe muito bem que a legislação americana ela é completamente liberal nesse lado de liberdade de expressão. Eles defendem principalmente o uso do anonimato pra tu poder expor as tuas ideias. Ah, por isso que o Forte And tá tão certo assim. Se ao menos tivesse dado o trabalho de botar no Google TED e Seth MacFarlane ou qualquer coisa sobre o filme, teria visto que não é um filme pra criança. A porcaria da indicação etária dizia 16 anos. Por que tu vai levar um moleque de sei lá eu quantos anos o teu pequeno Juan? Enfim, eu vou fazer uma pequena lista de coisas que eu diria pra um pesquisar ou então não dá pro pequeno rapaz sem antes dar uma olhadinha antes. 1. O livro O Veneno do Escorpião não é sobre escorpiões. 2. 50 Tons de Cinza não é um livro sobre uma pessoa que tem problemas de daltonismo, que só enxerga em tons de cinza. 3. O filme ou o livro O Garoto do Pijama Listrado não é uma história sobre ir dormir na casa do amiguinho. É muito mais pesado do que isso. E 4. Quero Ser Glande não é um filme que foi narrado pelo Cebolinho. Assim, claro, Sete Gatinhos não é um filme sobre sete gatinhos. Pra finalizar, então, como eu já disse num vídeo passado, as pessoas não pesquisam porque não querem. Ele poderia muito bem ter ido atrás. Não, ele não quis ir atrás. Foi apenas comprando um livro pela capa. Aí se deu mal. Acontece. Não. Ah, isso aí. Se gostou dá joinha, se inscreve no canal. Já que tu viu até aqui, vê esses dois vídeos. Semana que vem tem um vídeo novo. Vou botar o link no começo do vídeo. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau.